Eu sou o Guias Toque Divinal, tô aqui junto com meu parceiro, meu brother Que eu sou fã, eu sim, eu malícia E a gente vai tirar uma onda aí com vocês aí Se um dia você estiver só Em meio a multidão Não fique triste nem se desespere Pois tenha calma, por favor, espere Que não demora Não demora não Esta saudade dentro do meu peito Tento esquecer, mas sei que não tem jeito Meu canto chora E será que é amor Uma mera paixão Só sei com ausência A minha solidão O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado, meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado, meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar E o sino é o seguinte Agora canta uma música sua Daquela que só você sabe Daquela lá Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje eu acordei Hoje eu acordei tão cedo Pensando em você E saí aquelas velhas trazes Pra te convencer Não, não dá pra entender O semente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego a sua ação Você não quer tentar Tentar recomeçar Do abraço e do primeiro beijo Não vou deixar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Boa, boa Top de linha Qual que é esse aqui, parceiro? Jacarantá de luxo Coisa linda Esse aqui é o extra luxo Faia com jacarantá Coisa linda Parabéns Jefferson Parabéns Jefferson Parabéns Jefferson Parabéns Jefferson Parabéns Jefferson